A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Mas passamos com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter um mostro de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ele não percebeu como perto eles estão. Ele está preocupado em caso eles estão começando a sair do túnel. E vai ter em primeiro. Ele não percebeu que o zero está começando a sair do mesmo. Mas ele vai ter um shots e ele vai ganhar a round. Matchpoint SK. O worst-case scenario for Astralis. O que é o seu dinheiro? Oh, man. Isso é ruim. Isso é ruim, Dan. Eles estão indo nuts no SK cap. Oh meu Deus, olha isso! 4 kills em segundos! Oh cara, a energia ali é incrível! Vamos lá! Vai fazer um leite de gordão! Vamos dar um beck pra ele! A garrafa do Falenzão. Ah, tá com nojo, hein? A KN ali teve nojo com o Falenzão. E opa, uma garrafa comunitária, hein? É comunitária, vai passando pra todo mundo, ó. Maluquinhas, vamos ver se o Lucas vai tomar. É água bem suada. Não tem dois cubinhos de gelo? Podia ser uma vodka, né? Podia ser uma vodka, né? É o que o Lucas falou. Terceira kill de KN. Shundi. Ele está empurrando o Stui, mas ele vai se encargar na cor. Coldzera, mas é um pouco de um freak, e eu tenho que imaginar que ele vai sair. Oh, não. Oh, meu Deus, eu amo. Oh, meu Deus! Stui's got that and the follow-up. Oh, wow. Great, Elij. Ele e Stui both, in fact. Yeah, that is... Oh, how mad are you right now? I'm so happy. O Matt. E, André. He's gonna be here. He's gonna be here. He's gonna be here, Coco. Oh, shit... Mano, can I do my iGo? Não, não, não. FAMAS ou MP9. Pode ser FAMAS, então. Não vendigo essas horas, não. Se o Caíne for dar esse pick, o Taco já vai fazer o antirrush normal. É uma boa a gente colocar o negro pra varanda. Qualquer coisa se vê aí escuro baixo, ajuda... Vamos largar o B2 um pouco, Toquinho. Largar o B2, você tá perto da varanda. Não vendigo essas horas, não. FAMAS ou MP9? O jogador que tava ali em cima da caixa, no bombe, realmente comprou um tempo interessante. Vamos ver. Tem que comer bombe. Não segue vocês, tome o bombe de louco vocês, tá? Pega Tariq e Guepon, esses filhos da p***. Lucas, quiser jogar um motor no carro agora? Tem dinheiro não. Vamos lá, dá pra ganhar esse forçado. Vamos aí. Vamos aí. Dá pra ganhar esse forçado. Que isso? Tá pegado, velho. Tá pegado, velho. Eita, mano. Olha lá. Ficou puto, mano. É. Acabou sendo três, né? Se deixarem, nós estamos fazendo. Você consegue pagar três, né? Se você usar? Tapete? Cara. Então vai três tapetes no alto. Se vocês verem que não vai dar, não vai. Tá legal? Tem que estar boboa. Se o cara travar o tapete na boca... Não, precisa de três lá perto. Então tem que tomar cuidado com o avanço rápido. Banana ou tapete, mas de resto... Marreta, hein? Marreta, hein? Magrela. Coloca a minha foto na sua parede, mano. Marreta.